Olá pessoal, tô aqui nessa segunda-feira com a curiosidade da Robertinha. Fiquei devendo vocês a semana que passou, mas eu conto porquê. Eu estive lá em Salvador, cheguei no domingo pra gravar o videoclipe. Pra quem não sabe, acabei de lançar um feat dia 7 de fevereiro com o Holodum. Então eu fui pra Salvador pra fazer um monte de coisa, na verdade. Mas uma dessas coisas foi gravar o videoclipe. Teve uma filmagem no dia 2, que foi o dia de Emanjá, e foi de uma energia incrível. Depois teve no Pelourinho com o Holodum, ficou muito bonito. Já vocês vão conferir. E depois teve um ensaio com o Holodum, que eu participei. Que foi também de uma experiência que eu nunca imaginei que fosse tão forte, assim, tocar junto com esse grupo que tem uma batida peculiar. E em Salvador, no Pelourinho, no ensaio de carnaval. Uma grande experiência. E eu gostei muito de ter essa experiência. Depois eu tive divulgação da música, né? Fui nas rádios do Salvador por dois dias. E vou contar primeiro, antes de falar o resto da semana. Porque eu fechei com chave de ouro. Eu falo primeiro dessa música. Que hoje eu venho falar nesse episódio sobre Vem Me Buscar. Que é uma música que eu fiz em 2017. A pedido de uma cantora. Que acabou não gravando a música. E eu, como vocês sabem, acabo... Chega um momento que eu acabo gravando as minhas coisas. Não foi que nem a da Bethânia que eu contei no episódio passado. Mas acabei gravando. Eu vi uma oportunidade bonita. Que é essa festa maravilhosa que é o carnaval. E falei, ó, vou chamar o Holodum. Pra participar dessa... Dessa música. E eles toparam. Antes de ir pro estúdio. Eu participei de um show deles aqui no Cine Jóia em São Paulo. Depois eu fui pro estúdio. Gravei lá no Rio a base. Fiz toda a base da música. Mandei pro pessoal do Holodum. Aí o grupo foi lá no estúdio. Gravou, mandou pra mim. Fiquei maravilhada. Super agradecida por esse feat. Que vocês podem conferir em todas as plataformas digitais. Também tem um... Ela você pode ouvir no YouTube, né? A capinha, assim. Não é um videoclipe ainda. Mas você pode ouvir lá também. Se você preferir. Ficou muito bonito. Gostei muito do resultado. Muita gente já veio falar pra mim que curtiu bastante tudo. E é uma experiência diferente, né? É uma forma diferente que eu me apresento. Eu que sempre faço uma pegada mais folk e tal. E chego com essa coisa mais swingada aqui. Pra você saber, eu também tenho swing nas veias. E super... Já ouvi muita coisa de soul music. Que o Axé, não preciso nem dizer que teve uma época que invadiu o Brasil. Assim, eu ouvi bastante também. E tenho amigos lá de Salvador. Como o que eu deixei pra contar no final. Que foi a participação que eu fiz com meu querido amigo e parceiro Luiz Caldas. Teve um ensaio lá no Espaço Verde do Otto ontem. E tava lotado. E foi demais. A gente cantou de janeiro a janeiro. Ele me convidou. E já falou de cara. Vamos cantar música nova. Então, vem me buscar também. Tava no repertório. E cantamos também Minha Felicidade. Que tem uma curiosidade super. Que foi como eu conheci o Luiz. Uma pessoa foi no show dele. Ele cantou Minha Felicidade. Essa pessoa me marcou. Eu fui lá deixar um comentário pro Luiz. A gente começou a nossa amizade aí. Começamos a nos falar no Instagram. Depois fomos fazer música. A gente já tem duas parcerias. Começamos a trocar música, figurinha, pelo WhatsApp. E pela segunda vez ele me convida pra participar de um ensaio de carnaval. E é sempre muito legal estar junto com o Luiz. Que ele é um cara incrível. E foi demais. Ontem foi uma noite incrível. Todo mundo cantando junto. E eu vou deixar esse pedacinho do vídeo aqui pra vocês conferirem. E logo em seguida venham buscar junto com o Lodum. Desculpem a falta na segunda-feira que passou. Semana que vem tem mais Curiosidades da Robertinha com outro episódio. Vocês podem continuar deixando as dicas aqui do que vocês gostariam de saber sobre mim. Sobre música, sobre a minha carreira, sobre o violão, sobre qualquer coisa. Deixem aqui a curiosidade de vocês. Que eu venho, à medida do possível, eu vou gravando e deixando aqui. Tá bom? Obrigada por sempre estarem presentes, comentando e mandando muito carinho pra mim. Beijo! Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Música Música Você me fala, eu escuto e digo que eu gosto de você Meu amor Espero da janela todo dia o teu sorriso, quero ver você chegar Vem me abraçar, tô te esperando, quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo, vem que o dia já vai começar Vem meu amor Vem me buscar Vem meu amor Vem me buscar Te falo das certezas dessa vida e tudo pode parecer Quando se é Mas tudo que te digo não é nada A noite pode nos dizer Muito mais Vem me abraçar, tô te esperando, quero morar no seu olhar Nosso jardim tá florescendo Vem que o dia já vai começar Vem meu amor Vem me buscar 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 Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar